Música Cidade Seda, Sede, Camarçari Escola do Natal Categoria Musical com recursos Número de componentes 150 Data de fundação 12 de maio de 1977 Número de apresentações por ano 25 apresentações Histórico A Bamuka No último dia 12 de maio de 1997 Completou 20 anos de existência Campeã no ano passado No terceiro contrato de Alagoinhas Atual bicampeã baiana Da sua categoria Galera, vem aí Estava vendo também a Simplesmente Bom Música Campeã Boa noite. 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 Amém. 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 Júlio, pode arrastar todo mundo daí que não tiver interesse de ir. Júlio, pode arrastar todo mundo daí que não tiver interesse de ir. Júlio, pode arrastar todo mundo daí que não tiver interesse de ir. Júlio, pode arrastar todo mundo daí que não tiver interesse de ir. Júlio, pode arrastar todo mundo daí que não tiver interesse de ir. Júlio, pode arrastar todo mundo daí que não tiver interesse de ir. Júlio, pode arrastar todo mundo daí que não tiver interesse de ir.